Fala galera, o Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui jogando de Uta Raptor no Realismo Brasil no Prelude Lembrando que ainda não tem os mods por causa que, tudo bem, teve atualização né, mas o Donde ainda não atualizou os mods para a gente poder usar aqui no servidor, então por enquanto não tem O nosso Uta, ele tá ficando magrinho, vocês podem ver que tá aparecendo aqui ó, a pele dele tá parecendo que tá ficando mais esquelética Mas é que ele tá ficando magrinho porque ele tá com fome, eu já cacei o Orodromeus aqui, eu vou comer pra vocês Eu tenho que cuidar porque o Alossauro acabou de passar aqui e a minha família de Uta tá chegando aqui, eles tão vindo de lá ó, e eu vou me encontrar com eles É mesmo, é? Vamos se alimentar Ó, vocês podem ver aqui ó, que não tá mais aquela, esquelético né, agora ele tá mais de boa Vamos comer Ai cara, que susto, era o Orodromeus Tá, eu tenho que ficar atento É ali na frente que tá voando Mas eu tenho que olhar pra trás Eu tenho que olhar pra todos os lados Deixa eu ver aqui como é que eu tô de fome Tá, tá só piscando um pouquinho, mas não significa muita coisa Ali tá ele Opa Opa Alossauro Nunca vai me pegar Alossauro, nunca Vou ameaçar Será que eu consigo matar ele? Acho que consigo galera, eu já fiz isso, eu já matei o Alossauro de Uta, vocês lembram né, há muito tempo atrás Dá pra matar Só que eu ainda tô com fome, eu tenho que me alimentar Oh Ah, quer vir? Ó, ele tá vindo Me vem? Não quer vir? Beleza então, vambora Vamos se encontrar com a nossa família O Alossauro roubou minha comida, então eu vou pegar essa aqui Toma Vou me alimentar dessa Vou comer Eu já ameacei pro cara sair E ele só tá lá, olhando pro lado e pro outro Vou lá matar ele daqui a pouco Caralho, o maluco é brabo Tá, eu acho que eu já não tô mais com fome Nosso dinossauro não tá mais magro, então Tá tranquilo por enquanto Ó, Uta aqui Aí ó Achei a minha família Cadê o outro filhote? Tinha um filhotinho junto Mas eu não sei pra onde ele foi Pra onde ele foi Deixa eu só ver aqui como é que tão falando no chat Ah, e aí Beleza Ele falou pra eu me cuidar agora Eu mandei um beleza pra eles Deixa eu olhar aqui pra ver se tem mais Algum outro dinossauro Tinha um filhote de Uta aqui Cadê o filhote de Uta? Acho que a gente perdeu T-Rex Dois T-Rex Ih, rapá Deixa eu pegar a posição do debote Vem lá no meio Ah, tem um cara Cuidado, cuidado, cuidado Corre 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 Não, bati na árvore Corre Ah, eu bati na árvore Eu tava olhando pro T-Rex Nossa, matou Não Não Matou T-Rex matou o meu amigo da família Não Vou ameaçar aqui o T-Rex O cara matou um da minha família Eita, velho Eita Tá pegando posição do debote Vamos fugir Vamos sair Vamos sair Caraca, o cara morreu, velho Coitado O T-Rex pegou eles prevenido Não deu tempo Não deu tempo de avisar Porque se eu parasse pra digitar O T-Rex podia me pegar O T-Rex podia me pegar também Além de pegar ele Não Eu acho que o nosso filhotinho O segundo Deve ter ficado em algum outro lugar Que ele disse Que é perto da água Alguma coisa assim Vamos procurar então essa água Se eu seguir reto aqui Eu acho que a gente consegue chegar Ele falou que tinha um lago perto Então o único lago que tem perto Aqui do Grande Pântano É pra cá Vamos ver se a gente Dá de cara com ele E é um filhotinho do Uta Tá solitário Sozinho Vamos descer Ainda bem que o Uta É mais difícil de quebrar a perna Ainda dá pra descer tranquilo Correndo aqui Ó Sem medo Eles estavam me avisando Antes que tinha um Carnotauro Então a gente vai ter que ficar De olho no Carnotauro Que está nas redondezas Deixa eu olhar aqui Não, não, não Não tem nada Por enquanto tá tranquilo Vamos lá Vamos passar por aqui Eu não quero passar no meio do mato Porque Vai ser difícil de desviar Ah Giguinha 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 Vocês viram ali? Giguinha acabou Caraca Giguinha fez uma limpa Aqui do Eurodromeuza E Psytaco Eu tô sem estamina Deixa ele me esconder Deixa ele me veja Tá, vou sentar aqui Ó Porque eu quero ter uma visão dele Vai ter que ser aqui mesmo Caraca Será que o Bom Tem o córrego, né E ele falou que era perto de um rio Então deve ser por aqui Que tá o Uta Raptor Nosso filhotinho Em busca do filhotinho Deixamos órfãos Coitado Quase, né Tem eu ainda Mas ele pode ficar órfão Se eu desaparecer Ou morrer Ó o Giguinha Posicionou o debote lá Tô só de olho daqui Tá, pelo menos a gente sabe Que o Uta vai estar Ó, tem o Uta lá O Uta aqui, ó E aí Será que esse é o nosso filhote Que cresceu? Não sei O Giguinha tá lá ainda Eu acho que é Eu tô maior que ele Eu acho que é o filhote Que cresceu, galera Olha que legal Opa O Giguinha Passando o debote lá Vamos por aqui, ó Vamos caminhando Tranquilamente Olha, ele tá vindo aqui, galera Ele tá vindo aqui Vamos correr, vamos correr Vamos vazar Valeu Falou, Giga Ali, ó Dá pra subir naquela pedra Subir aqui nessa pedra Isso que vai dar Fui 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 Aí, ó Busca aqui agora, Giga Mandei um grito aqui, ó Vamos deitar Recuperar toda a nossa estamina Olha lá o Giga, ó Não vai conseguir me pegar, né, Giga? Não foi dessa vez, amigão Não foi dessa vez Não é hoje que vai provar Uma carne suculenta do Uta Raptor Olha ele vindo Ele tem a audácia de achar que consegue Vou só dar um petelequinha aqui nele, ó Uma ameaçadinha Pra ele não chegar perto do meu território Ele vai ficar comendo piscitaco, né, o Orodromeus O outro Uta desapareceu Fui com medo e fugiu Que é o nosso filhote, aliás Nos abandonou A gente que acabou ficando órfão No final das contas Olha, ó Quase recuperou tudo Eu tô com fome Vou ter que descer ali pra comer Mas deixa eu recuperar mais estamina Porque qualquer coisa Eu fico em posição de bote E saio correndo A toda velocidade Aqui pelo menos a gente tem comida E tem o córrego ali Que a gente pode tomar água E agora que a gente tá sozinho Então é difícil se enfrentar Olha o Giga aqui Ameaçar ele aqui, né Imagina se ele sobe aqui, velho Qual é? O que que tu quer, Giga? Olha a audácia desse Giga, velho Ih, rapá Ih, rapá Não Caraca Isso, gasta todo esse tamino Não Toma Caraca, ele tá querendo pegar mesmo Ai, caraca Nossa, me matou ainda Ele tem a audácia de achar que consegue Caralho, o maluco é brabo No final das contas Ele conseguiu provar a carne Então eu fiquei trolando também Ele demais Mereci essa Mas foi muito bom Então a gente vai ficando pra aqui Espero que você tenha gostado Divertido Por favor, deixe seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço a vocês Tudo de bom Eu espero que você tenha gostado Então dessa gameplay Não se esqueça de me seguir Nas redes sociais Facebook e Instagram E também nós temos a página Aí no Facebook Que tá cheio de memes Então é só você chegar lá E dar umas risadas E bom, como você sabe A gente tem esse servidor agora Que a gente abriu Não faz muito tempo Do Prelude Justamente porque a gente Não tinha outros servidores Brasileiros pra jogar Então a gente tá mais aqui Enquanto os mods não vêm A gente tá se divertindo E quem não conhece O Realismo Acaba conhecendo Agora com o servidor aberto Agora com o servidor BR Então caso você queira jogar É só seguir Tem na descrição Tudo certinho É o final da descrição Diz como é que você pode Entrar no Prelude Então é só você seguir lá Certinho E você vai conseguir Entrar no Prelude Ok? E se divertir junto com a gente A gente vai ficando por aqui Então Até mais E tchau Valeu galera Fui! Fui!